Fala, galera! Eu sou a Amanda Zanoni, desse canal Amandinha Por Aí. E nesse vídeo você vai receber dicas práticas de como economizar em Nova York, que é uma cidade conhecidamente cara. Mas eu fui pra lá e gastei praticamente 5 mil reais. E eu vou te explicar nesse vídeo como eu fiz esse milagre. Então roda a vinheta e bora começar a bater o nosso papo em casa. E aqui do ladinho eu vou colocar quanto custou de fato aí essa minha viagem pra Nova York. Lembrando que eu não fiquei só em Nova York. Então eu fui pra outras cidades. E aí não está incluído nesse valor total, tá? Mas nesse valor total, que é em torno de 5 mil reais, está incluído passagem, hospedagem, alimentação e todos os passeios que eu fiz por lá, por Nova York. Então foi bem barato aí o custo-benefício. Levando em consideração ainda que eu viajei numa alta temporada, tá, gente? Eu viajei em julho, então altíssima temporada lá, verãozão nos Estados Unidos. E mesmo assim eu consegui economizar. E como que eu consegui economizar? Primeira coisa pra falar é que eu economizei bastante na passagem aérea, né? Quem já viu aí os vídeos do meu canal sabe que eu consegui uma promoção de uma passagem ida e volta do Rio de Janeiro pra Nova York por 700 reais. Então isso aí já diminuiu bastante o custo da minha viagem. Então eu consegui essa promoção de passagem. E aqui no canal também tem dois vídeos que eu explico como é que você pode também conseguir passagem aérea barata. E aí eu consegui essa promoção de passagem. Então o custo da minha viagem ficou bem menor. Outra coisa lá que é bastante cara é a hospedagem. Eu fiquei até bastante chocada, assim, porque eu já tinha ido pra Europa e eu não achei tão cara a hospedagem. Mas em Nova York é bem puxado a hospedagem, mesmo você ficando em hostel, quarto compartilhado, que foi o meu caso. Uma indicação pra você que quer economizar aí na hospedagem e vai ficar também em hostel ou vai ficar em hotel, mas quer e planeja economizar. Não é a sua ideia ficar ali na muvukinha de Manhattan. A dica que eu te dou é olhar a hospedagem pelo Brooklyn ou pelo Queens, tá? Eu fiquei no Queens e adorei. Apesar de não estar ali em Manhattan, né? Você tá 10 minutinhos de metrô. O metrô super funciona. Então dá pra você se locomover tranquilamente de metrô, tá? Não precisa ficar preocupado de que você não vai conseguir chegar nos pontos turísticos, porque você consegue sim e tem muitas linhas de metrô. Eu fiquei no Queens, né? Como eu falei pra vocês, vou colocar aqui do ladinho também qual foi o hostel que eu fiquei. Eu paguei em torno de 50 dólares a diária, que também foi bem puxado, né? Quando eu comprei a moeda, o dólar tava em torno de 5,64. Então pensem, com as taxas deu mais ou menos 300 reais a diária num quarto coletivo. E mesmo assim, no final das contas, eu consegui economizar. Porque existem outras formas de você conseguir economizar lá em Nova York. Mas sobre a hospedagem, é isso que eu aconselho pra vocês. Se você não liga ali de ficar naquela muvukinha, eu aconselho que você veja a hospedagem pelo Brooklyn ou pelo Queens. É bem tranquilo, tá, gente? Muitas pessoas tinham me falado que era perigoso. E não é mais assim, tá? É bem tranquilo mesmo. E tem metrô. Então assim, você consegue se locomover tranquilamente. Uma outra questão que a gente tem pra falar aí é sobre alimentação. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou continuar dando dicas pra vocês de como economizar nessa cidade que é a capital mundial aí. E a gente já falou aí sobre duas coisas, né? Sobre passagem aérea, sobre hospedagem. E a gente precisa falar de mais três coisinhas. Que seria a alimentação, os passeios e o deslocamento. Como faz pra você economizar com esses três? Pra esses três, eu vou colocar, gente, eu vou falando aqui com vocês. E no decorrer eu vou colocar alguns videozinhos que eu fiz lá gravando pra vocês também pra mostrar como economizar. Então vai ficar um pouco misturado, já misturando ali com a viagem mesmo que eu gravei lá pra vocês. Sobre o primeiro ponto desses três últimos, seria a alimentação. Como economizar com alimentação numa cidade que é reconhecidamente cara? Você precisa comer só fast food? Não. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo que eu fui lá no McDonald's, eu comi o fast food. Realmente é bem conta, tá? Tem sanduíche por menos de 5 dólares. Então você consegue comer por menos de 5 dólares no McDonald's. Nas ruas também tem muito fast food. Você consegue comer fatia de pizza por menos de 5 dólares, com certeza. Hot dog. Então assim, você consegue comer fast food. E realmente é o mais barato, tá? Você não vai achar uma alimentação por esse preço. Por 4, 3 dólares. Mas você consegue comer também comida por preços mais acessíveis, tá? Você não precisa gastar aquele dinheiro todo de 30, 40 dólares com uma refeição. Então se você gosta de fast food, beleza. Coma seu fast food, almoço, janta. Então você vai se jogar lá e vai conseguir economizar bastante. Mas se você, assim como eu, não consegue comer fast food direto, assim, você sente falta de comer aquela comidinha. Eu vou te dar algumas dicas práticas pra você conseguir economizar também com a alimentação. A primeira dica é em mercado, gente. Os mercados lá são, de fato, assim, um mundo. Tem muita coisa no mercado. E assim, ao mesmo tempo que tem sanduíches mais saudáveis, então você já conseguiria economizar. Ou se você quiser até cozinhar no seu hostel, os preços do mercado são ok. Você consegue comprar lá e fazer comida no seu hostel. Mas se você não tá pra esse rolê, eu não gosto muito de cozinhar, não gosto de cozinhar nem em casa. Quem dirá, viajando. Você pode economizar comprando lá. Eles vendem saladas prontas e muitas saladas vêm com proteína. Então você consegue comer uma salada com frango, uma salada com ovo. Então é bem bacana. E no horário de almoço, em muitos supermercados, tem meio que um self-service. Então você vai lá e consegue se servir e gastar em torno de 10 dólares, tá, gente? Salada, tem salada até de 5 e pouco, 6 e poucos dólares. Então você consegue economizar em torno de 10, 12 dólares. Você consegue comer uma boa refeição no mercado. Além disso, em vários pontos de Nova York, você consegue comer no horário do almoço por um preço justo, em torno de 10, 12 dólares. Eu vou colocar alguns restaurantes aqui do lado. Nem todos eu consegui ir, porque não deu tempo. Ou eu estava em outro lugar, acabou que eu não consegui ir. Mas eu consegui economizar. Inclusive, eu comi uma massa ali na Times Square, bem ali no centro, na Mubuca de Nova York. E estava delicioso. É um restaurant bem procurado por brasileiro. Acredito que pelo precinho. Mas eles têm ali o prato do dia, que é bem gostoso e por um preço acessível, tá, gente? Por menos de 15 dólares você consegue comer uma massa espetacular. Mas é um preço aí de almoço. Na janta não tem essas promoções. Então você consegue aí almoçar e dar aquela equilibrada. Uma outra dica que é se você gosta de beber. Gente, bebida lá é bem caro, tá? Vocês vão ver assim nos quiosques pela rua, que é bem puxadinho. Mas eu encontrei lá um barzinho, que ele fica bem ali perto da Times Square. E ele vendia cerveja por 4 dólares, tá? É um pub e esse pub, ele é bem frequentado pela galera local, tá? É uma galera que vai, tipo, happy hour depois do trabalho mesmo. Então ele fica bem cheio. E a dica extra é que se você consegue tomar duas cervejas, né? Dois choppings, você pede dois, você já ganha um hot dog. É de graça, tá? Eles nem vendem esse hot dog. Vocês já ganham o hot dog. Então se você bebeu duas cervejas ali, 4 dólares cada uma, você já consegue se alimentar. Então é uma super dica aí pro final do teu dia, tu já beber cervejinha, garantir o hot dog. E é espetacular lá o lugar. Lembrando que é um pub, né, gente? Então é bem pequeno, como eu falei, e fica cheio porque é baratex. E com deslocamento, como economizar? A melhor forma de economizar com deslocamento é andando de transporte público. E como eu já adiantei pra vocês, lá o transporte público funciona super bem, tá, gente? O metrô é 24 horas. Inclusive nesse dia aí que eu fui pro pub lá e bebi todas, voltei de madrugada de metrô e foi bem tranquilo, tá? E uma dica extra é se você vai ficar lá bastante tempo, comprar um metrô ilimitado que custa 33 dólares. Você pode andar 7 dias, ilimitadamente mesmo, tá? Saiu do metrô, você tem que dar um intervalinho de cerca de 10 minutos, mas você já pode pegar outro. Então você consegue se locomover tranquilamente de metrô lá em Nova York, tá? Além disso, ah, Amanda, eu não quero andar de metrô, ah, voltei tarde, eu não me sinto segura pra voltar de metrô. O Uber lá funciona de boa e tem o Lyft, que é mais barato que o Uber, que é tipo o Uber deles de lá. Então você pode baixar também o aplicativo. Só que tem aquela questão, né, gente? O Uber e o Lyft, eles não aceitam dinheiro. Então você vai ter que pagar no cartão e aí tem IOF, então às vezes não compensa, às vezes é melhor você, de fato, andar de metrô, tá? Então pensa em direitinho, mas é bem tranquilo lá andar de transporte público. Inclusive pra vocês irem pra aeroporto, tem toda uma logística lá que funciona super bem. Você não precisa pegar transfer ou Uber pra sair do aeroporto, pra ir pro aeroporto. Em todos os aeroportos tem sim transporte público que te leva. Alguns são vinculados ao trem, né, então você pega um trem, depois pega o metrô, pega o metrô e depois pega o trem. Mas dá super certo, dá pra você ir tranquilamente de transporte público. E aí por último a gente tem que falar aí das atrações, tá? Nesse ponto aqui das atrações eu gravei bastante vídeo lá pra vocês das atrações gratuitas. E eu vou colocando aqui, né, como eu falei pra vocês no decorrer desse vídeo. Tem muitas atrações gratuitas, né? E eu acho que assim, uma forma da gente economizar em qualquer viagem que tenha atrações pagas e gratuitas é dar uma mesclada entre atração paga e gratuita, né? Porque se você faz só as pagas vai ficar muito caro o custo da sua viagem. E aí eu fui mesclando uma coisa com a outra. Inclusive descobri vários cantinhos lá que são gratuitos e muita gente não fala, tá? Eu consegui, por exemplo, ver a Estátua da Liberdade por duas vezes gratuitas. Eu fiz dois cruzeiros gratuitos em Nova York. Então são dicas aí que muita gente não sabe. E nesse vídeo eu vou colocar agora um pouquinho pra rodar pra vocês verem esses dois cruzeiros que eu fiz gratuitamente lá em Nova York. E além dessas duas formas aí de você ver a Estátua da Liberdade de forma gratuita, lá em Nova York também tem muitas atrações gratuitas que você pode compensar aí as atrações pagas e as gratuitas. Como o Central Park, o Hightline. Tem várias atrações que vocês podem conhecer de forma gratuita. Então fica aí uma dica pra vocês economizarem essa questão aí de mesclar atração gratuita e atração paga. Ah, Amanda, mas eu não posso ir em Nova York e deixar de conhecer a Brother. Como que eu vou pra Brother e não vou gastar muito? Calma, gente, que dá pra ir pra Brother também e não gastar muito. E ir pra Brother e não gastar muito eu vou te dar duas dicas, tá? A primeira dica que foi a que eu consegui, na verdade fui sorteada umas três vezes, é a loteria da Brother, tá? Na descrição desse vídeo eu vou colocar o link da loteria. É um link da loteria oficial da Brother, tá? Eles abrem o link todos os dias e você consegue se inscrever pra atração do dia seguinte. Então todos os dias você tem que ver o horário ali certinho. Quando eu fui era nove horas pras atrações que eu queria. Abria nove horas e eu me cadastrava. E na parte da tarde eles sorteiam o ingresso e você recebe o e-mail se você foi sorteado ou não. Só que o que acontece? Isso eu não tinha visto em vídeo nenhum. E foi aí que eu perdi as duas vezes os meus dois primeiros ingressos sorteados. É, você é sorteado, mas você tem uma hora pra completar a sua compra. Então se você receber o e-mail você tem que estar ali atento que três ou quatro horas da tarde eles te avisam lá quando você vai fazer o cadastro pra aquele ingresso, eles falam que horas que vai ser sorteado. Então você tem que ficar atento ali no seu e-mail naquela hora que eles falam que vai ser sorteado. Você vai receber o e-mail. Se você foi sorteado, você vai receber esse e-mail aqui. E no e-mail vai ter um link pra você ser redirecionado pra uma página pra você concluir a sua compra. E você tem que fazer todo esse processo em menos de uma hora. Então assim, se você deu mole, você não olhou o e-mail, você perdeu o seu ingresso. Então você não vai conseguir naquela atração que você tinha sido sorteado. O que eu fiz? Depois que eu perdi dois ingressos, eu colocava alarme. Tanto na hora que ia abrir as vendas pra eu me cadastrar. Tanto na hora de que é feito o sorteio. Pra eu dar uma conferida no meu e-mail pra ver se eu fui sorteada. Então eu sempre ficava olhando ali naqueles dois horários pra ver se eu fui sorteada. E na última vez eu fui conseguir ir pra Broadway pagando 50 dólares. O ingresso foi 45 e mais a taxinha, 50 dólares. E eu fiquei numa localização topzera, tá gente? Porque não são os ingressos que sobram. Esses aí são ingressos que tem lá pra vender e eles sorteiam dois por dia. Então não é uma localização péssima, tá? E a outra forma de você conseguir ingresso da Broadway mais barato. E aí a localização já não é boa. Que é aquela localização que realmente sobra. É você ir na Tickets, tá? Que fica ali na Times Square. O problema da Tickets, um, é isso. De que a localização dos ingressos não são das melhores. E dois, é porque você fica ali na fila. Se você vai pra Nova York, na época do verão, como eu fui. Ficar ali naquela fila, naquele calor. É sinistro. Então assim, é muito puxado. Mas você também consegue comprar ingressos baratos. Não tão baratos como na loteria, tá? Ali os ingressos na Tickets vai sair em torno de 60, 70 dólares. Que já é mais barato do que no site. Mas mesmo assim, você não tem garantia de que você vai conseguir. Você vai ficar ali na fila. E quando chegar a sua vez, você vai ver quais ingressos que tem disponível pra você comprar. Uma dica que eu dou pra quem quer ir na Tickets pra tentar comprar o ingresso. Baixar o aplicativo deles. Que aí você vai conseguindo acompanhar quais ingressos ainda tem disponíveis. Então assim, você não fica perdendo tempo ali na fila. Agora, se você quer ir pra Broadway e tem uma peça específica que você quer assistir. Eu indico que você compre com antecedência no site da Broadway. Então se você já tem a sua viagem programada pra Nova York. E você quer ver uma peça específica. Compre com antecedência. Porque assim, não é a garantia de que você vai ser sorteado na loteria. E não é a garantia de que você vai conseguir comprar ali pelo Tickets também. Como eu falei, eu não tinha uma peça específica. Eu só queria ir pra Broadway e queria economizar. Então pra mim, super deu certo. Mas se você tem uma peça específica, não é isso que eu te aconselho, tá gente? Então é isso, gente. Tem várias atrações gratuitas. Tem várias formas de vocês economizarem em Nova York. Não precisa gastar uma fortuna. Quando eu falei que eu gastei em torno de 5 mil reais, todo mundo ficou chocado. Porque a gente tá levando em consideração aí que o dólar tá... Na época da minha compra tava em torno de 5,64, né gente? Então assim, eu gastei em torno de mil dólares. É muito em conta pra uma viagem internacional em Nova York. Então eu fui pesquisando e nesse vídeo eu fiz um compiladão das minhas pesquisas e do que eu passei por lá, né? Porque várias coisas eu também descobri ali no dia a dia de como economizar. Então eu espero que vocês tenham gostado. E é aquilo que eu sempre falo, né gente? Você não precisa gastar muito dinheiro pra viajar. Você só precisa se programar pra aquela viagem. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.